Oi pessoal, bom com vocês, bem-vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muita delonga, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. É esse momento que a gente diz que os humilhados, eles são exaltados? Eu não sei muito bem como começar esse vídeo, acho que eu vou começar como eu começo os meus vídeos no Instagram. Oi, futuras Alpés, Alpés, que prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou desse tipo de pessoa, sabe? Que eu mal chego na casa dos outros, eu já acho que a casa é minha, então eu vou fazer de conta, Pri, que esse canal é meu também, tá? Eu tive a honra e nesse momento eu estou sentindo a exaltação dentro de mim, porque eu assistia esse canal, eu assistia essa série de vídeos quando eu estava no Brasil, me preparando para ser Alpés nos Estados Unidos. E hoje Priscila me faz esse convite. Como eu me sinto? Eu me sinto a rainha da cocada preta, eu me sinto a rainha das Alpés, eu me sinto exaltadíssima. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos, atualmente sou Alpér aqui na Itália, mas também já fui Alpér nos Estados Unidos durante um ano e sete meses, fui Alpér na Flórida, depois troquei meu visto e fui Nanny, mas eu era Nanny Levin, em Nova York, que é assim, ó, minha cidade dos sonhos, eu amo. Estou sendo Alpér aqui agora na Itália, nós estamos na Itália, vão fazer nove, vai fazer oito meses, eu cheguei aqui em outubro, dia 8 de outubro, e eu vim pra Itália pra fazer a minha cidadania italiana. Depois que eu fui Alpér nos Estados Unidos durante um ano e sete meses, inclusive já vou deixar meu jabá aqui, se você quiser saber sobre a minha experiência nos Estados Unidos, eu posso contar também. Mas esse vídeo, pra não ficar muito longo, eu vou contar a minha experiência aqui na Itália, como foi a quarentena, como é o processo de Alpér aqui na Itália, porque aqui não existe visto, e por que que é que eu vim parar aqui na Itália pra fazer o Alpér na Itália. Eu fiquei um ano e sete meses nos Estados Unidos, e aí depois eu vim pro Brasil, eu fui pro Brasil em janeiro de 2019. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, e eu vi que não fazia mais sentido eu estar no Brasil neste momento. Eu não conseguia me adaptar muito bem, foi uma fase assim, ao mesmo tempo que foi uma fase de adaptação, foi uma fase incrivelmente maravilhosa, porque tudo que eu ficava pensando no meu programa de Alpér nos Estados Unidos, que eu queria fazer no Brasil, almoçar com a minha família, passar Natal, Natal eu não passei, mas passar aniversário, comemorar, né, datas importantes com a minha família, ficar com a minha família, eu fiz. Então o começo foi um pouco difícil sim, a fase, a primeira fase, né, aquele susto, eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, a minha amiga foi me buscar no aeroporto, eu comecei a andar nas ruas, eu falei, meu Deus, aqui é tão sujo, aqui é tão estranho, esse foi o meu sentimento, sabe? Mas aí depois quando você se abre, você encontra a sua família, você encontra seus amigos, você percebe que é muito mais do que segurança, é você ter segurança por você estar com pessoas que realmente te amam como você é, realmente você não precisa fingir nada pra ninguém, e foram aí oito meses que eu fiquei no Brasil, foram meses incríveis onde eu pude aprender muita coisa, eu trabalhei numa escola incrível de inglês, eu gostava do que eu fazia, conheci pessoas novas, fui pra balada, bebi, ai meu Deus, que saudade dessa vida social. Enfim, e aí depois, é, eu sabia que eu tinha direito à cidadania italiana, porque o meu tio tinha feito a cidadania italiana, e me veio a ideia de vir fazer o au pair aqui na Itália, pra fazer a minha cidadania italiana. Porém, vou deixar bem claro aqui, Pri, escreve assim ó, bem claro, bem claramente aqui, não existe visto pra au pair aqui na Itália, então eu resolvi me arriscar e vir como turista. Não foi difícil encontrar família, eu falei com mais de dez famílias, porque assim, em Nova York eu sofri bastante com host family, vou fazer o jabá de novo, se você quiser o vídeo, deixa aqui nos comentários, Pri, traz ela de novo! E aí eu posso contar o que eu passei nos Estados Unidos. É, eu sofri bastante com host family nos Estados Unidos, com host kid, e eu queria que essa experiência fosse mais agradável possível, porque quem já foi au pair uma vez, quem já tá calejada, se você, minha filha, acha, que você é louca de sair do Brasil e ir fazer au pair, imagina eu que tô fazendo au pair pela terceira vez, já passei da sanidade mental, fez horas! E aí eu queria ter uma boa experiência, então eu falei com mais de dez famílias aqui na Itália, eu encontrei por grupos, no meu Instagram, arroba bferreira, lá eu falo bastante sobre como foi o meu processo, mas basicamente eu fiz um formulário pra várias famílias, encontrei famílias no Facebook, encontrei famílias no site Au Pair World, inclusive essa família que eu tô aqui hoje, eu encontrei pelo site Au Pair World, falei com essas dez famílias, conversei muito com elas, perguntei tudo, esclareci todas as dúvidas e resolvi vir com essa família que eu estou aqui atualmente. Então atualmente eu moro em Gênova, na Itália, perto de Milão, mais ou menos, de ônibus dá umas duas horas de Milão, mas de carro dá uma hora e meia, uma hora e vinte, e eu amo Milão, é minha cidade favorita da Itália, e eu vim aqui pra Itália pra fazer minha cidadania italiana, porque senão eu não seria Au Pair de novo, entendeu? Porque eu sei que eu sou muito mais do que Au Pair. Foi então que eu fiz a minha cidadania italiana, hoje eu sou cidadã europeia, que na minha cara tá tendo aí, tá? Posso, Pri? Posso mostrar? Deixa eu incentivar, deixa eu incentivar elas a sonharem alto que eu fiz essa cidadania... Ah! Que eu amo! Ai, eu amo, gente, isso significa tanto pra mim, mas tanto. Eu fiz a cidadania italiana, hoje eu sou europeia, e eu fiz a minha cidadania italiana, sem falar italiano, eu fiz todo o processo sozinha, no Brasil teve muitos empecilhos, eu tive que arrumar muitos documentos, muitos nomes, muitas datas que estavam erradas, no meu perfil tem várias dicas pra quem quer tirar a cidadania italiana, faço lives esclarecendo as coisas, mas enfim, vim pra Itália pra fazer a minha cidadania italiana, hoje eu sou europeia, e aí me deparo, minha filha, com a pandemia mundial! Tipo assim, já não basta ser a oferta a terceira vez! Dois meses e meio trancada com o host family dentro de um apartamento! Foi uma fase muito difícil, gente, eu costumo dizer que a Itália, ela realmente... Eu não sei como foi na China, eu não sei como tá sendo no Brasil, eu não sei como foi nos Estados Unidos, mas eu percebo que aqui na Itália, eles são um povo caloroso entre eles, assim, sabe? Nem tanto com estrangeiros, mas entre eles, eles são muito calorosos. E a quarentena aqui, ela simbolizou luto pra pessoas que nem eram próximas das que tinham morrido, sabe? Porque simplesmente eles começaram a ver pessoas morrerem, pessoas morrerem, pessoas morrerem, e eles não poderiam, eles não tinham o poder de fazer absolutamente nada, eu não sei ficar em casa, então muitas pessoas compraram a ideia. Não foi um período fácil, foi um período extremamente difícil pra mim, porque além de tudo isso, no meio do processo, no meio da quarentena, eu perdi o meu avô, e eu não pude falar tchau pra ele. Foi muito difícil porque eu tive a escolha de ficar, isso me martela um pouco na cabeça até hoje, sabe? Porque eu tive a escolha de passar o Natal com ele, que era o último Natal que ele passou aqui. Eu sei que agora ele tá aqui comigo, mas aqui, na Terra, foi o último Natal e eu não passei, porque eu quis vir pra Itália pra fazer minha estadunidinha, aquela pressa de querer tudo muito rápido. Então, acho que se eu posso dar uma dica pra vocês, a primeira coisa é aproveita o momento que vocês têm hoje com a família que vocês têm hoje. Eu coloquei uma frase no meu Instagram, um texto que era pra parar de colocar muito glamour sobre morar fora, porque é muito mais do que um iPhone, é muito mais do que viagens. Todos os dias, resiliência, muita força de vontade pra continuar, pra não desistir. Porque, eu vou falar bem a verdade pra vocês, é fácil a gente chegar nos Estados Unidos, na Itália, ou qualquer outro lugar que você queira fazer au pair. O difícil é você permanecer naquele lugar, é você criar forças todos os dias e lembrar todos os dias o porquê que é que você está lá e quais são os motivos que fez você chegar lá. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei perdendo o meu avô. Então, foi uma fase extremamente difícil pra mim. Eu não tive o suporte que eu gostaria de ter da Host Family. Acho, assim, que eles poderiam ter sido um pouco mais compreensivos e um pouco mais solícitos com a minha dor. No outro dia, eu até tive que mandar mensagem pra ela pra falar que eu não conseguia trabalhar e eu nem sabia e era feriado aqui na Itália. Eu acho que ela poderia ter me avisado. Enfim, gente, é Host Family, eles nunca vão ser perfeitos. Essa Host Family que eu tô é melhor do que as outras que eu tive, mas também tem os defeitos dela, como a nossa família também tem. A gente, muitas vezes, cria... Quando eu vim pra Itália, não, mas quando eu fui pros Estados Unidos, eu criei um mundo de fantasias que ele não existe. Pensa a sua família que tá no Brasil. Você tem os seus atritos. Consequentemente, você vai ter os seus atritos com a Host Family dos Estados Unidos ou do país que você for. Só que a diferença é que com a sua família, você tem liberdade, muitas vezes, de abrir o jogo e falar, não tô gostando disso, e ficar bravo, ficar irritado. Aqui, não. Você tem que engolir seco e mostrar sorriso e fingir que tá tudo bem, sabe? Mas, ao mesmo tempo em que eu digo que eu odiei a quarentena, eu digo que eu amei a quarentena. Porque a quarentena, ela me fez ser forte quando eu achei que eu não era. E ela me fez criar um projeto lindo, que é a minha plataforma digital pra ajudar mulheres empreendedoras. Então, hoje, além do AuPair, porque eu não fico aqui muito tempo na Itália, eu estou indo embora, estou partindo pro meu próximo destino em agosto. Então, falta bem pouquinho, meu Deus do céu, falta um mês. Não, falta 24 dias, porque eu já tô no contador, eu sou dessas. Falta 24 dias pra eu sair daqui da Itália. Então, no meio dessa quarentena toda, no meio dessas mortes de você ficar realmente trancada em casa, porque eu realmente fiquei trancada em casa, foram dois meses e meio em que o primeiro mês eu não saí, eu não coloquei o nariz pra fora de casa. E aí, depois de um mês e meio, mais ou menos, eu fui no supermercado, comecei a sair aos poucos. Mas foi, gente, a quarentena aqui foi real. Tudo que vocês viram na TV foi real. As pessoas realmente morreram muito, a minha chefe era médica. Todos os dias ela chegava, assim, transtornada do trabalho. Não sei se eu cheguei a pegar coronavírus, porque eles não vieram fazer o exame em mim, porque eu não era do grupo de risco, eles falaram que estavam atendendo outras pessoas, porque o sistema de saúde aqui entrou em colapso, eu tive febre, eu tive tosse, eu tive uma conjuntivite terrível, 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 que eu nunca tive na minha vida, e olha que eu já peguei conjuntivite quatro vezes em um ano, eu tive que tirar forças pra continuar vivendo, sabe? Foi basicamente isso, longe de casa, com todos os problemas que eu tive com o meu avô, e com todos os problemas da quarentena em si, de você ver as pessoas tão tristes, eu olhava pra fora aqui da minha janela, eu abria a janela, eu via os outros assim, tipo assim, olhando pro nada, sabe? Tentando encontrar respostas do porquê é que tava acontecendo isso. Mas eu sobrevivi, como tudo na minha vida que eu já passei, como todas as dificuldades que eu passei, sem dúvida, a quarentena foi a maior delas, a Itália foi muito difícil no começo, pra mim, antes da quarentena, pra fazer amigos, pra encontrar pessoas, pra... Eu sempre saía sozinha, eu pegava minha mochila, pra vocês terem uma noção, eu tive uma amiga assim, real, que ela ficou um mês e meio, dois meses aqui, depois voltou pra Irlanda, e depois eu não consegui encontrar mais amigos, porque as au pairs aqui, elas são muito mais novas, tipo, eu tenho 27 anos, vou fazer 28, as meninas têm 19 anos e tudo mais, 20 anos, então não batia as ideias, porque eu tinha vindo aqui em busca de um sonho, e elas vieram pra cá simplesmente pra ter uma vida divertida, então não batia as ideias. E aí foram meses, até chegar a quarentena, de muita resiliência também, de sair sozinha, de fazer coisas sozinhas, não ter liberdade, porque eu moro num apartamento, fica a minha dica aí pra você, não mora em apartamento, porque você levanta e você ouve a voz, e você não tem um minuto de sossego na quarentena, isso foi bem pesado pra mim, foi aí que eu comecei a acordar mais cedo, então eu acordava 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, pra eu ter o meu momento, e eu acho que foi a partir daí que eu comecei a resgatar essa força, sabe? Resgatar não, mas tirar essa força que eu tinha dentro de mim e que eu não sabia. Então eu fazia yoga, esse movimento foi muito lindo no meu Instagram, porque várias meninas fizeram junto comigo, a gente fazia yoga juntas, até hoje eu faço, né? Mas na quarentena em especial, yoga, exercício, leitura, e eu acordava cedo pra ter esse momento de paz, pra não ouvir a voz deles, olha o nível que eu cheguei. Durante esse período de quarentena, então eu descobri a minha vocação, e daquela menina que não tirava notas boas na escola, que sempre era mediana, que nunca conseguia alcançar os seus objetivos, que era muitas vezes chamada pela família de desequilibrada, e de que, olha só, a irmã dela já casou, a irmã dela mais nova já tem uma casa, já tem uma estabilidade, e ela tá aí correndo pelo mundo em busca de nada. Enfim, eu escutei muito disso, muito disso mesmo. E aí, dessa menina que não sabia a sua vocação, que sabia só que ela queria se comunicar com o mundo, porque eu sempre gostei, eu trabalho com o YouTube desde 2014, eu tenho um canal no YouTube desde 2014, que por enquanto está abandonado, mas que em agosto vai entrar com tudo, com toda a certeza do mundo. Eu sempre soube que a comunicação era a minha vocação, mas eu não sabia em qual área atuar. E então a quarentena, ela me deu essa motivação de uma pessoa que não gostava de estudar, que era mediana na escola, que não conseguia encontrar um trabalho, que ela realmente se realizasse, para uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Hoje eu ajudo mulheres a encontrarem o seu posicionamento na internet, então na minha plataforma digital... Fri, deixa aqui para elas, por favor, eu vou fazer meu jabá, agora é minha vez, é meu momento. É, eu tenho uma plataforma digital que se chama Viola, agora, atualmente a gente só está no Instagram, pelo fato de eu trabalhar como au pair e não conseguir dar toda a assistência que essas meninas precisam, mas eu trabalho a parte de consultoria, mentorias e branding, para quem quer encontrar o seu posicionamento de marca na internet, para quem quer fazer o seu posicionamento e não sabe por onde começar. Então eu criei essa plataforma para ajudar essas pessoas, para ajudar essas mulheres. Nós temos muitas novidades lindas vindo ao caminho, muitas parcerias. Já comecei o meu processo de mentoria, mas atualmente a minha agenda está fechada, estou com poucos casos pelo fato de estar aqui na Itália e de ser au pair e de não conseguir dar conta de tudo. Está tudo bem a gente não dar conta de tudo. E eu montei essa plataforma no meio da quarentena, minha filha, a quarentena fervendo ali, eu resgatando sonhos e me encontrando, sabe? Então por isso eu digo, eu odiei a quarentena por muitos motivos, mas eu também amei a quarentena porque ela me transformou em uma mulher decidida, determinada, produtiva. Eu digo que a Viola é uma extensão de mim, a Viola ela é corajosa, ela é determinada, ela gosta de ajudar as pessoas e ela transformou a minha vida, gente. A minha plataforma digital, ela transformou a minha vida. E eu levei um movimento para o meu Instagram pessoal muito certo, que é o hashtag partiu não ser mais au pair. Porque o au pair ele traz oportunidades maravilhosas. Você que está aí do outro lado me assistindo, eu tenho certeza que se você não foi au pair ainda, você tem o sonho de realizar, de ser au pair e de viajar. Mas eu quero dizer uma coisa para você do fundo do meu coração e eu espero que a minha energia esteja chegando até você agora nesse momento. O au pair não pode ser a sua porta principal. Ele tem que ser a porta que você abre e você consegue encontrar diversas oportunidades. Mas não vá para os Estados Unidos achando, ou para qualquer outro país que você for, achando que o au pair ele é a sua porta que vai abrir e que você vai se encontrar porque você vai se frustrar. Isso aconteceu comigo na Flórida. Eu fui para a Flórida achando que era tudo o que eu precisava. E na verdade não era tudo o que eu precisava, porque tudo o que eu preciso está dentro de mim. O au pair ele tem que ser uma oportunidade que abra as portas para outras coisas. Então eu criei esse movimento do hashtag Partiu Não Ser Mais Au Pair para meninas que estão em busca, sabe? Do seu reconhecimento profissional. Porque mesmo que você queira ser au pair, vai chegar um certo momento nessa... Talvez você não entenda o que eu estou falando agora, mas depois quando você for au pair você vai voltar nesse vídeo. Talvez seja um momento assim na sua trajetória que você vai parar e pensar eu mereço muito mais do que isso. E você merece. Você merece ser au pair para se descobrir, para descobrir uma outra cultura, para viajar, para aproveitar o máximo que você puder da sua vida. porque é um programa lindo, gente. Eu fui au pair três vezes. Eu sofri agressões físicas na Flórida. Eu sofri agressões verbais em Nova York. Mas se você vier para mim e perguntar Bruna, você se arrepende do au pair? Aqui na Itália, tantas dificuldades que eu passei e eu faria tudo de novo, sabe por quê? Porque o au pair transformou a minha vida. Se não fosse o au pair, eu jamais teria conhecido tantos países e jamais teria conhecido essa Bruna aqui que vocês estão vendo. Porque essa Bruna que vocês estão vendo jamais é comparada ao Bruna de 10 anos atrás, sabe, gente? Então, o au pair me transformou em uma oportunidade única de você se conhecer, você conhecer outras culturas, você conhecer outras cidades. Então, aproveite esse programa. Mas não deixe que ele seja só a sua única saída. Pense no depois. Aproveite as oportunidades que você tem. Aprenda inglês, se esse for o seu objetivo. O meu objetivo, quando eu fui visitar os Estados Unidos, não era aprender inglês. Era viajar. Então, eu viajei para muitos lugares. Eu tenho, assim, histórias incríveis para compartilhar a minha vida toda. Mas não permita que ele seja a sua única saída. Bom, então, falando rapidamente, um resuminho aqui do au pair na Itália. O au pair na Itália, ele não tem agência. Eu acredito que ele aceite até os 30 anos, mais ou menos. Isso vai depender muito da família, porque como não tem agência, isso vai depender se a família aceita você. Então, se você tem a oportunidade de fazer a sua cidadania italiana, se você tem direito à sua cidadania italiana, você pode vir para a Itália para fazer o seu processo desde que a família, ela te dê residência. Desde que ela prove que você mora com eles, que elas assinem o papel e você entregue na Comune, que é o lugar onde você faz a tua cidadania. E aí passa um policial para verificar se você realmente está aqui. Então, é importante ressaltar que não existe agência, mas que você pode vir. Só que você tem que ser responsável o suficiente para saber que se acontecer alguma coisa, se acontecer algum B.O., você é responsável por isso. Eu não me arrependo de ter vindo fazer o au pair aqui na Itália. Eu cuido de duas crianças, um menino de 8 anos e uma menina de 3 anos, que a Yulia é o amor da minha vida. Foi um encontro de almas. Meu Deus, não quero nem falar que eu já fico meio emocionada. Enfim. Então, eu cuido dessas duas crianças. O schedule, a questão do trabalho e do salário, isso vai ser resolvido com a família, porque, como eu já disse, pela milésia, não é regulamentado, não tem agência. Então, toda essa questão burocrática do au pair, de quanto você vai trabalhar, quanto você vai receber, quais são as regras, se tem curfew, se não tem curfew, se você vai dirigir, se você não vai dirigir, você vai resolver com a família. Ai, Bruna, mas você recomenda o au pair na Itália, se eu não tiver direito à cidadania italiana? Não. Não recomendo. Sabe por quê? Porque o au pair aqui, como não é regulamentado, você só pode ficar ou 90 dias como turista, ou vindo como estudante. Só que o custo do curso é muito caro. Então, compensa você fazer au pair na Holanda, na Alemanha, onde é regulamentado, na França, e aí você tem uma possibilidade de ficar mais tempo, porque você vai gastar uma grana, gente. Você paga passagem, aí você paga os custos de, tipo, seguro saúde, por exemplo. Então, você paga uma grana, você investe um dinheiro nisso, pra ficar só 90 dias não compensa. Então, se você tem interesses, você já passou dos 26 anos, tá? Já passou, tá velho, que nem eu, 28 anos. E aí, você quer fazer au pair em algum lugar, e que não seja os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem a idade limite, tenta aqui na Europa, tenta na Holanda, tenta na Alemanha. Existe um mundo atrás dos Estados Unidos, sabe? Existe vida após os Estados Unidos, existe vida após o au pair, que eu acho que é uma possibilidade muito legal. Agora, se você tem direito à cidadania italiana, minha filha, se joga, mas se joga com responsabilidade. Fala com a família, se eles te dão residência, explica a sua situação, explica... Eu sempre gosto de dizer que, assim, você pode jogar o verde, tipo, ah, eu amo a cultura italiana, eu tenho uma família que é italiana, e eu queria ficar mais de 3 meses. Eles vão falar, mas como é que você vai ficar mais de 3 meses? Porque o vídeo de turista é só 90 dias, aí você pode jogar, entendeu? Ah, porque eu tenho direito à cidadania italiana, eu tenho os meus papéis pra provar isso, e tudo mais. Então, assim, dando um passinho de cada vez. Não vai chegar e falar, ah, eu quero fazer cidadania italiana, me dá a sua residência, porque também tem que ter uma troca, entendeu? Eles ganham com isso, e você também ganha. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado da minha história, espero que eu tenha ajudado vocês, de alguma forma, em relação à cidadania. Se você tem alguma dúvida sobre o processo de cidadania, e de como ele é, e de como eu fiz, mais informações, mais detalhes, eu sempre estou lá no meu Instagram, respondendo dúvidas, fazendo lives, tem uma série de vídeos no meu IGTV, a Pri vai colocar aqui o meu endereço, arroba.beferreira, pra vocês irem lá me seguir. Me sigam também na minha plataforma, se você aí que está do outro lado é au pair, e está querendo voar, que está querendo descobrir que você é muito mais do que uma au pair, porque você é, não só você que não foi, mas você que já está sendo. Coloca aqui também, Pri, vou fazer meu jabá, minha plataforma digital, onde eu falo um pouquinho sobre como construir uma marca de sucesso na internet. Quero agradecer desde já, Pri, por essa oportunidade. Gente, eu estou me achando de um nível, que esse foi um sonho realizado pra mim, porque eu assisti essas meninas no Brasil, e hoje chegou a minha vez de contar a minha experiência. Se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui embaixo, Pri, traz ela de volta. E aí eu posso comentar um pouquinho pra vocês como foi o meu processo, a minha vida nos Estados Unidos, o meu processo de au pair, e a gente fala bem direcionado sobre o au pair, porque lá tem agência, então é mais fácil. Pri, obrigada pela oportunidade, eu espero que você seja muito sucesso aqui nessa plataforma, que me ajudou tanto quando eu estava no Brasil, antes mesmo de ser au pair nos Estados Unidos, e que eu tenho certeza que ajuda muitas meninas, é uma causa nobre vir aqui contar, e é uma honra pra mim vir aqui contar a minha história, e como é que foi a quarentena na Itália, e como é que foi todo esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, um beijo no coração de vocês, desejo luz, desejo direcionamento, e desejo do fundo do meu coração que vocês se encontrem com o programa de au pair, que foi isso que aconteceu, que ele seja tão transformador pra vocês, como ele foi pra mim. Um beijo, Pri! Beijo, gente! Ai, obrigada pela oportunidade tomando! Por favor, comenta aí que vocês querem a parte 2, porque eu quero voltar pra casa! Beijo, gente! Ai, obrigada mais uma vez! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje, não se esquece de se inscrever nesse canal, que está rumo a 100 mil inscritos, e se você é ou foi a pera e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição pra você entrar em contato comigo, eu vim aqui no canal contar essa história. Um beijo, e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto